Senhor Presidente, eu vou ler um pequeno resumo do relatório. Trata-se de representação formulada pela empresa CETEC Engenharia Limitada em face do pregão eletrônico para resistir preço. Número 2, 2010, TB, promovido pela empresa Telecomunicações Brasileiras e Telebrás no âmbito do Programa Nacional de Banda Larga, PNBL. A licitação tem o objeto a contratação de soluções de infraestrutura básica com fornecimento de contêineres e gabinetes materiais necessários para o funcionamento e proteção dos equipamentos ópticos, rádio e IP a ser utilizado na Rede Nacional de Telecomunicação, incluindo garantia, CETEC, instalação, treinamento e operação inicial. Em consonância com a tecnologia utilizada, o objeto listado foi dividido em quatro lotes, denominado grupos, pela Telebrás, correspondente à respectiva região geográfica, Anel Sudeste, Anel Nordeste, Anel Sul e Rede Norte, sendo cada grupo composto de diversos ídios, consistente em diversos equipamentos e produtos, como contêineres, gabinetes, infraestrutura básica, cabos ópticos, ar-condicionado, transformador, etc. A licitação foi inicialmente orçada de R$ 858 milhões, porém, após a etapa de lanche realizada para cada índio e cada grupo, o valor total de cada alcançou R$ 473 milhões, representando uma redução média de R$ 44,90 a grandes vencedores das empresas. Claremar Engenharia, Lido Consórcio e Zopone. Em instrução inicial, a primeira Secretaria de Controle Histórico, a primeira SESEC, manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da representação. Em fase de novos elementos apresentados pela empresa, representantes, diante dos indícios sobre preço, a primeira SESEC propôs a dação de medida cautelar, bem assim, a manifestação da unidade técnica especializada deste tribunal, no caso da SECOB, acerca de ponto específico da matéria, que foi acolhido por meio de despacho constante da peça 24 do processo. Em combina do feito, a SECOB III concluiu pela existência de diversas irregularidades, dentre a quais um sobrepreço estimado no valor de R$ 101 milhões, propondo assim a manutenção da cautelar anteriormente concedida e a expedição de determinação a Telebrás para a renegociação dos contratos, no 22 de 2010 TB e 23 de 2010 TB, além de providências com vista ao cancelamento das atas de registro de preço firmado. Em fase desse questionamento, se apresentado tanto pela Telebrás quanto pela empresa SETEC General Limitada, determina a SECOB III que existisse nova avaliação dos preços licitados, concluindo desta feita a unidade técnica pela licença de um sobrepreço de aproximadamente R$ 78 milhões. O Sr. Presidente, o Sr. Relator, o Sr. Presidente, o Sr. Relator, os Srs. Ministros, os Srs. Advogados, o presente processo, Sr. Presidente, é muito importante o presente contrato para a banda larga do braço, com certeza. Mas, conforme apresentado na representação citada, há sobrepreço nesse contrato da ordem de alguns milhões de reais, motivo que levaria este Ministério Público a propugnar no sentido da ilegalidade da licitação e consequente anulação dessa licitação, não obstante a importância dela, Sr. Presidente. É tão importante que o resultado seria a anulação da licitação, realização de outra licitação, em face da sua importância. Mas, gostaria, Sr. Presidente, de ouvir tanto o representante quanto o Sr. Abrita, sobre o presente processo, porque, com certeza, as suas senhorias apresentarão no plenário informações importantes. Gostaria, portanto, de ouvir integralmente as palavras ditas pelo representante do presente processo e o representante da AGU. Essas são as palavras que, por enquanto, esse Ministério Público tem a dizer, no sentido de que, em face do sobrepreço apresentado pela representação, se deve anular a licitação em questão, Sr. Presidente. Por enquanto, essas são as palavras do Ministério Público. Obrigado. Considerando serem dois os interessados em sustentar oralmente suas razões, cada um te porá de dez minutos para falar uma única vez sem ser aparteado nos termos do regimento interno. Inicialmente, concedo a palavra ao Dr. Petrônio Augusto para produzir sustentação oral em nome da empresa SETI Engenharia Limitada. Sr. Presidente, eminente relator, ministro José Jorge, Srs. Ministros, Sr. Presidente, pedimos licença para explicar o porquê resolvemos denunciar as ilegalidades deste pregão promovido pela Telebrás. A estatal adjudicou nada menos do que 116 milhões de sobrepreço às empresas Opone e Cremar. 116 é o total, porque aquilo que o senhor disse, ministro, representa apenas 64% do total do que foi licitado. Aquilo de 78, senhor disse. Tentamos avisar a Telebrás sobre as ilegalidades antes que homologasse o pregão. Infelizmente, nada adiantou. Tudo foi feito a toque de caixa depois que representamos a estatal provas irrefutáveis do que estava ocorrendo debaixo dos seus domínios. O que levaria, em média, uma semana para formalizar os contratos, a estatal resolveu celebrar em poucas horas, sem titubear, porque quando nós fomos lá e mostramos a ilegalidade, o próprio pregoeiro que estava fazendo pulou fora. Não quis mais agir no processo, pois era outro pregoeiro. Percebam que, para chegar ao ponto de ignorar provas, é porque estavam muito interessados nas contratações milionárias e, pelo jeito, a qualquer custo. Custe o que custar. Nesta corte, em sede de representação, a cautelar, decidida pelo ministro Zé Jorge, o presidente ministro Zé Jorge, foi deferida e confirmada pelo plenário para o fim de sustar novas contratações e advertir os responsáveis sobre as consequências decorrentes do dano causado ao erário. A própria SECOB-3 apurou, logo depois, o sobrepreço de R$ 101 milhões. As ilegalidades, ministro, remontam à fase interna do pregão. Devido ao desastroso planejamento e uma pesquisa direcionada de mercado, a estatal estimou o valor de R$ 858 milhões. Isso é como comprar o equipamento, o equipamento que é a base para a banda larga, ele parece uma geladeira, ele custa, em média, no mercado, R$ 24 mil. Ele custa para iniciar o pregão em R$ 123 mil. Então, se cair para R$ 50 mil, o preço está ótimo, caiu muito, está muito bem, a União fez um bom negócio. É assim que foi feita a licitação. A estimativa tomou por base os valores indicados pelas empresas Opone e Cremar, as próprias receedoras, bem como por duas outras convidadas, não sei como, para que sequer executam obras de infraestrutura de estações de telecom. Empresas que não trabalham no ramo foi para poder cobrir o preço, fazer o pólio. A estatal simplesmente ignorou as empresas sediadas em todas as regiões do país que realizam direta ou indiretamente contratos com as operadoras de telecom, Oi, Vivo, Tim, Claro. Se a estatal tivesse realmente interessada em estimar os preços de mercado, teria encontrado valores justos e corretos, sem a menor dificuldade. A pesquisa de preço é elemento essencial à validade do excetano. E o preço praticado no mercado é uma notável fonte de pesquisa em cumprimento ao SINAP, de acordo com a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Pelo SINAP, a estimativa correta seria de apenas R$ 357 milhões. Mas a telebás estimou a importância de R$ 858 milhões para iniciar os lances. Este valor equivale a 140% acima dos preços de SINAP mais BDI. Ou ainda a 130% acima dos preços calculados pela SECOB-3. Senhores ministros, nas licitações conduzidas com economicidade, passimônia, zelo e responsabilidade, o preço máximo aceito pela administração varia até 10% dos custos SINAP mais BDI. Conforme sustenta esta corte, exemplo, o Acordo 325 de 2007. Está claro que tudo foi orquestrado para beneficiar a Azopona e a Cremar. A telebás deveria ter pesquisado o maior número possível de fornecedores. Deveria ter estabelecido o prazo compatível com a envergadura do certame. Deveria ter planejado o parcelamento do objeto, obra, serviços e equipamento. Quem afirma é a própria SECOB. Pedimos vênia para reproduzir o que a SECOB afirmou. Que o edital não especifica todos os itens que acompanham o seu objeto. Que o edital contém falhas de especificação. Que não houve pesquisa ampla de mercado na fase interna da licitação. Que o prazo de publicidade não foi condizente com a complexidade do objeto da licitação. Nove dias apenas, senhores ministros, para uma licitação desse valor. Houve pequena participação de despesas do certame. Que a estratégia de não parcelamento mostrou-se inadequada. Obras civis, equipamentos, não foram licitados em lotes distintos. Tudo o que está dizendo é a SECOB. Que os descontos oferecidos pelos contratados em processo de negociação não são suficientes para afastar os sobpreços identificados dos contratos. E, finalmente, que os preços registrados em ata podem levar a um grave dano ao erário. Fecha a aspa. Isso tudo que se diz foi a SECOB. Repetindo. Quanto a não especificação de todos os itens, e também quanto as falhas de os itens que foram especificados, tudo tem origem na indeterminação do objeto licitado, ou seja, na tal solução de infraestrutura básica, que eles inventaram esse termo lá. Aqui, tentada pela Telebrás, uma solução tenebrosa, uma solução para dilapidar o erário. A Lei 8666 proíbe expressamente o fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidade ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. A consequência pelo descumprimento desta regra é a anulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Já quanto à inadequada estratégia de não parcerar o objeto em itens distintos, destacamos a suma 247 desta Corte. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preços global nos editais das licitações para contratação de obras, serviços, compras, alienação, cujo objeto seja divisível, que é o caso. A estatal alegou complexidade das obras. Perceba, senhores ministros, elas não passam de um alambrado. A própria SECOB confirmou. É basicamente um pequeno secado. Estamos falando de 4.200 unidades de uma simples obra civil e elétrica localizadas em mais de 3.000 municípios do país que centenas de empresas brasileiras em plenas condições de executar. E essas duas que participaram efetivamente. Outra ilegalidade refere-se às negociações dos contratos já celebrados com base neste pregão. Outra ilegalidade grave. A negociação ocorreu quatro meses após os atos de adjudicação, homologação e assinatura do contrato, sem que ocorresse evento subperviniente, motivada apenas pelo sobrepreço inicial. A Telebrás disse que economizou mais de R$ 16 milhões. Confessou, assim, ter extrapolado e muitas suas estimativas. Para a SECOB, o desconto de R$ 16 milhões foi insuficiente. A tal negociação demonstra o desleixo da Telebrás de realizar a ampla pesquisa de preço. Os valios contratados não correspondem, desde o início, ao valor de mercado e do SINAP, de acordo com a lei. De acordo com a lei 8666, artigo 65, a negociação indica que os preços iniciais estejam corretos, sendo alterado devido a um evento superviniente. Neste caso, porém, não ocorreu nenhum evento superviniente. A negociação é ilegal e, portanto, nula. Senhores ministros, o procedimento legislatório é todo nulo porque padece de graves ilicitudes já confirmadas pela SECOB. O defeito é congênito, nós certamos, porque tem origem desde a sua fase interna. E, conforme o decreto do pregão eletrônico, a nulidade do procedimento legislatório induz a da ata do registro de preços e dos contratos celebrados sem direito à indenização. Enfim, ministro, a Telebrás fez um péssimo negócio. Nada autoriza o tropeiro às normas legais. Nada justifica a homologação de sobrepreços abusivos. Afinal, nenhuma empresa privada suportaria uma gestão que a conduzisse à falência. O pior é que, neste caso, o patrimônio é público. O que se vê é uma vergonha para a administração pública federal. Uma imoralidade sem tamanho e sem nome. A grandeza do Plano Nacional de Banda Larga reclama a grandeza dos seus gestores. Os agentes da estatal, ao invés de tomarem postura corretiva e saneadora, resolveram atacar os editores desta corte de contas que confirmaram o gravíssimo dano aerário. Doutor Petrônio, por gentileza, eu pediria à vossa senhoria que procurasse encerrar, porque o tempo de vossa senhoria está em conta de ser esgotado. Estou encerrando, senhor ministro. Nada convalida o mal feito, o ilícito. Tais negociações geram uma nefasta sensação de impunidade transmitida à ideia de tudo valeu a pena. A gravidade dos fatos recomenda medida enérgica e exemplar. Por isso mesmo, a nulidade do pregão é medida que se impõe, a bem do erário, a bem do princípio da legalidade estrita e a bem da moralidade pública. Pelo exposto, pedimos, com base no regimento interno, só para concluir, senhor ministro, que seja mantida, senhor presidente, que seja mantida a cautelar para sustar novas contratações, que seja assinado o prazo para a telebase anular o pregão, a ata de registro de preço e os contratos já celebrados, que seja determinada a telebase que indique outros funcionários para conduzir as novas licitações, obedecendo a seguinte diretriz, garanta prazo de publicidade condizente com o vulto financeiro do objeto, 30 dias conforme a CECOB 3, garanta ampla pesquisa de empresas interessadas, parcela o objeto em itens para obras, serviços e equipamentos, especifica adequadamente os itens e os respectivos custos unitários, que seja tomada as providências necessárias para apurar dano ao erário, aplicar a multa e declarar a inabilitação dos responsáveis e declarar inidônias as empresas adjudicadas. Obrigado. Com a palavra o doutor Rafael Abrita para produzir sustentação oral em nome da União. Excelentíssimo presidente, ministro Benjamin, Excelentíssimo relator, ministro José Jorge, Excelentíssimos ministros, Ilustre, representante do Ministério Público, doutor Lucas. Ministros, primeiramente, nós devemos contextualizar a questão que está inserida aqui. Estamos falando do Plano Nacional de Banda Larga, que é uma política elegida pelo governo como prioritária no governo da presidenta Dilma, que busca o quê? Levar aos rincões do nosso país o serviço de banda larga. Mas as pessoas pensam, ah, banda larga é internet? Não. Na verdade, nós estamos falando, senhores ministros, do futuro da comunicação mundial. Hoje, a questão do acesso à internet é secundário, porque hoje a internet banda larga é utilizada muito mais como instrumento de comunicação do que, efetivamente, acesso à rede mundial de computadores. Não só por isso, que recentemente foi noticiado nos jornais que a Microsoft comprou o Skype. E, em uma transação inédita nesse mercado, comprou em cash. Pagou mais de 8 bilhões de dólares pelo Skype. E o que é o Skype? É justamente a comunicação por banda larga, por VoIP. Provavelmente, os senhores, numa conversa internacional com algum parente que os senhores tenham no exterior, ninguém mais hoje usa a telefonia. Utiliza-se do Skype. Por quê? Primeiramente, é gratuito. Segundo, tem imagem. E, se você quiser também, você tem texto. Então, nós estamos falando justamente de levar esse serviço ao interior do nosso país. E a Telebrás foi eleita, então, a operadora desse novo mercado. A questão da formação... Ah, antes de mais nada, a questão justamente do estabelecimento orçamentário em 800 milhões e, depois, com a licitação, caiu em torno de 400 milhões. Lembrando a intervenção do ministro José Jorge, na última oportunidade que eu estive aqui na tribuna, justamente, que eu falei da queda da licitação nos trechos de concessão rodoviária, e que, justamente, ele falou, é o que eu mencionei, que havia caído quase 50%, aí ele falou que tinha duas opções. Ou foi muito concorrido, ou foi superestimado. E, nesse sentido, ministro José Jorge, eu trago, igualmente, se a queda fosse apenas de 1%, poderia-se falar, o preço foi efetivamente previsto dentro da margem, ou não teve competitividade. Então, sempre vamos ter duas opções, independente do valor que nós cheguemos. Na estimativa do preço para lançamento digital, a Telebrás encontrou muita dificuldade. Por quê? Porque, justamente, estava ingressando dentro do mercado um player, um player estatal com peso para, efetivamente, mexer com o mercado de banda larga. E, as grandes companhias de telefonia, elas também são prestadoras de serviço de banda larga. Então, a dificuldade de você conseguir fazer uma cotação de mercado, primeiro, é desse sentido, de que está ingressando um novo player no mercado. E, segundo, é que esse mercado de telecomunicações, nas bases que existem, ele é regulamentado pela Anatel. E, igualmente, as operadoras do serviço não querem franquear, efetivamente, seus custos por causa da regulamentação da tarifa feita pela Anatel. Então, não obstante isso, a formação de preço foi feita em 94% do edital tiveram, no mínimo, 3 cotações. Apenas 6% do edital é que contou apenas com 2 cotações. A questão do sobrepreço, tentou-se também a Telebrás buscar subsídios no sistema Comprasnet. Mas, nenhuma outra entidade da esfera federal fez uma aquisição similar à que a Telebrás efetivou nesse processo. Então, no Comprasnet não havia nenhum referencial apto a dar suporte à formação do edital da Telebrás. Uma outra questão que deve ser colocada é que o sobrepreço supostamente encontrado deixou de levar em consideração vários itens em que a Telebrás considerou no seu edital. a incidência do ISS a ser incidente sobre as operações, a necessidade de técnicos de segurança para acompanhamento das instalações, a garantia que essas instalações possuem de 42 meses, ou seja, praticamente 4 anos, a empresa que foi contratada, ela deve prestar assistência técnica e garantia das suas instalações. Qualquer defeito nessas instalações é responsabilidade das empresas contratadas corrigirem esse erro. Ou seja, é uma garantia de quase 4 anos. Isso também não foi levado em consideração. Uma outra questão que se fala de sobrepreço, que não foram consultadas os outros players do mercado, uma das empresas vencedoras apresentou ao tribunal as suas notas fiscais emitidas para uma dessas empresas concorrentes no mercado. E os valores constantes da nota fiscal é superior aos valores pagos pela Eletrobras na sua contratação. Ou seja, é uma empresa privada que está pagando mais pelos mesmos serviços que a Eletrobras contratou. Então, senhores ministros, o que está em jogo aqui, na verdade, são muitos interesses por trás de toda essa sistemática de banda larga que existe. Não é simplesmente levar o serviço de internet. Estamos falando, na verdade, da comunicação do futuro. Existem já telefones celulares que, se ele identificar uma rede Wi-Fi, como tem aqui no tribunal, ele cancela o sinal com a operadora e passa a utilizar somente o Wi-Fi. Então, vejam efetivamente do que estamos tratando, que é a comunicação do futuro. A telefonia hoje, como nós conhecemos, ela estará fadada, a ser encerrada dentro dos próximos anos. Não teremos mais esse cabeamento de telefonia fixa. Tudo será por fibra ótica, tudo pela banda larga. E os impactos dentro desse programa, vários outros contratos foram firmados, que dependem efetivamente da concretização desse pregão, das obras contratadas por esse pregão, para serem implementados e levar a banda larga nos moldes em que estão sendo previstos, vistos pelo governo. Uma outra dificuldade, só para exemplificar aqui, que a Eletrobras está encontrando, e eu já antecipo aos senhores, é a formação do próximo edital, que é justamente para a contratação do fornecimento de serviço de banda larga. Porque ela não vai oferecer o serviço, ela simplesmente vai administrar a rede física para a prestação desse serviço. E aí, justamente, são os players do mercado, da telefonia, que também vão ser fornecedores do serviço de banda larga. Estamos encontrando valores de R$ 2.000 a R$ 259. Ou seja, a formação do preço pro edital está praticamente impossível, porque nenhum player do mercado quer efetivamente divulgar a possibilidade que ele tem de oferecer o serviço, o preço que ele pode efetivamente oferecer para desempenhar o serviço. Então, senhores ministros, a União vem aqui justamente explanar todos esses aspectos e ponderar aos senhores que entendemos que o processo ocorreu dentro de toda a lisura, conforme o memorial distribuído aos senhores na tarde de ontem, nós mostramos a diferença do serviço que supostamente pode ser oferecido e o serviço que efetivamente foi contratado. E a questão de ser em lote, por que foi justamente todo por causa da necessidade de perfeito encaixe? Porque primeiro é feita uma infraestrutura e depois vem os equipamentos e eles devem ser perfeitamente encaixados nessa infraestrutura. Se dá alguma diferença, ou seja, você perde todo o trabalho firmado da infraestrutura e você inutiliza o equipamento que foi utilizado, porque não é possível fazer o chamado gato, não é para poder fazer adequar. É um serviço de precisão, é mais ou menos uma linha de montagem de um automóvel. Por isso que as montadoras deixam detidamente os seus fornecedores. Por quê? Porque eles têm que ter a certeza de que a peça que eles contratarem, eles vão poder encaixar perfeitamente na outra peça que está ali na linha de montagem. Então, essa é a realidade que está posta aqui aos senhores na tarde de hoje. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Rafael Obrita. Registro a presença do ministro de remérito no nosso plenário, o ministro Carlos Atila Alvarez da Silva, a quem saúdo. E concedo a palavra ao relator, ministro Zé Jorge, para apresentar seu voto em minuto de acordo. Senhor presidente, antes de ler o voto que está escrito aqui, eu gostaria de fazer duas observações. Primeiro, dizer que nós sempre levamos em conta a prioridade desse programa. Realmente é um programa importante para a população brasileira, que vai permitir oferecer banda larga com maior desenvoltura. E nós levamos em conta isso em todo esse processo. Segundo lugar, dizer que esse voto que eu estou trazendo aqui, ele foi objeto de discussão permanente entre, no caso, os auditores do TCU, que trabalharam diretamente nesse processo, que são da SECOB3, e a própria equipe da Telebrás. Diversas vezes nos reunimos aqui no gabinete, com os auditores e com os técnicos da Telebrás, além de que forem examinadas todas as denúncias com a maior prioridade. Então, esse voto, ele é, de certa maneira, resultado dessas discussões. Então, agora eu vou ler o voto. A presente representação pode ser conhecida por conta atendida o requisito de admissibilidade aplicados à espécie. No mérito, cabe inicialmente registrar que o objeto da licitação e encomento constituam a das vertentes do Programa Nacional de Banda Larga, ou seja, a construção de uma rede nacional de telecomunicações. O programa também atua em outras frentes, como a regulação do mercado, no sentido de baratear e ampliar os serviços de banda larga. Dentre as inúmeras irregularidades apontadas originalmente pela empresa representante, remanesceram efetivamente os indícios de sobrepreço nas atas de resíduos e nos contratos firmados pela Telebrás com as empresas vencedoras do certame, Clemar Engenharia e Zopone, no valor de total de R$ 63 milhões. Em sua intervenção inicial nos autos, a Secob 3 concluiu pela existência de um sobrepreço aproximado de R$ 101 milhões, concentrado sobretudo nos índios de infraestrutura. Sensibilizado com os argumentos apresentados tanto pela Telebrás quanto pela empresa representante acerca de critérios e premissas utilizados pela unidade técnica nos seus cálculos, principalmente a validação do sobrepreço, solicitei a reavaliação das adequações dos preços licitados. Esteve o intuito de aumentar a representatividade da amostra, tomando como referência preferencialmente os valores do SINAP. Sendo assim, a nova amostra abrangeu aproximadamente 64% do valor total licitado, que foi R$ 473 milhões, contemplando os seguintes índios licitados de acordo com cada anel ou grupo. Eram quatro anéis, como eu falei. Infraestrutura básica autônoma, 10 por 10 metros, infraestrutura básica autônoma, 15 por 20 metros, transformador de 45, 75, 102,5 KVA, gabinete para estação terminal de rádio com ar-condicionado e gabinete para estação terminal de rádio com trocador de calor, que é ventilador. A partir desta metodologia, a unidade técnica recalculou o sobrepreço total estimado para aproximadamente R$ 78 milhões, correspondente a 16,5% do valor adjudicado, que é de R$ 472 milhões, e a R$ 25,7% do valor da amostra examinada, R$ 302 milhões, sendo R$ 11,7 milhões para o anel sudeste, R$ 48,8 milhões para o anel nordeste, R$ 7,1 milhões para o anel sul e R$ 10,2 milhões para a chamada rede norte. A equidade de R$ 78. Conclui ainda a unidade instrutiva, que mesmo considerando a negociação empreendida pela Telebrás, ao exito analisado, o sobrepreço persistiria no valor aproximado de R$ 68 milhões, ou seja, 23% da amostra examinada, R$ 303,2 milhões. A mesma conclusão subsidiaria, caso fosse levada em conta, a redução total de preço formado pela Telebrás, que seria R$ 16 milhões, que já é uma negociação. Embora metodolicamente correta, a análise da unidade técnica promovia alguns ajustes nos cálculos realizados, de modo a adequar os custos diretos informados pela Telebrás quanto aos itens infraestrutura base autônoma, 10 por 10 metros, e infraestrutura base autônoma, 15 por 20 metros, formado pela Telebrás. Também entendi por adequar o percentual do BDI aplicável a todos os itens examinados, atendindo, assim, em parte, o pedido da Telebrás. Nesse particular, registro que a única adverência forificada foi o quanto ao percentual de ISS aplicável aos cálculos. Especificamente ao item gabinete para estação terminal de rádio com ar-condicionado, óbvio que não procede dos argumentos da Telebrás acerca da validação da cotação realizada pela unidade técnica junto à empresa Almibra. Consoante, fiz consignar o procedimento de confirmar a validade do preço apresentado pela empresa representantes em contos conformidade com as normas geradas de autoria, especialmente a circularização. Ademais, o equipamento descrito na cotação apresentada confere em essência com aquele constante do edital. Nada obstante, todo conservador imprimido na análise constateia a observância de um sobrepreço de R$ 53,6 milhões, correspondente a R$ 11,3 do valor total de adjudicado e R$ 17,6 do valor da amostra examinada. Observe que o sobrepreço está sobretudo concentrado, porque é por região. Na região sudeste está um sobrepreço de R$ 4,4 milhões, na nordeste R$ 38,2 milhões, sul R$ 2,9 milhões e norte R$ 8 milhões. Observe que o sobrepreço está sobretudo concentrado no anel nordeste R$ 26,9 milhões e na região norte R$ 24,5 milhões, em que a diferença de preto em algum dos itens examinados chega até 190%, como é o caso do item transformador de 75KVA para o anel nordeste, conforme descrito na tabela 7 do voto. Já no caso dos anéis sudeste-sul, embora os sobrepreços globais apurados neste grupo, R$ 5,4 milhões, especialmente, não tenham a mesma expressão dos apurados nos grupos acima, verifique a elevada diferença em determinados itens, o que demanda adequação de valores, sobretudo aqueles de maior representatividade, como é o caso dos itens infraestrutura básica e transformadores. Além de questionamentos pontuais acerca dos cálculos da unidade técnica, a Telegalos argumentou que não poderia ter sido desconsiderada na análise circunstante de que, apesar da licitação ter ocorrido por lance nos itens, o critério de classificação e adjudicação adotado foi de menor preço cobrado por grupo licitado, de modo que o sobrepreço não poderia ser avaliado somente em relação a cada item licitado, mas sim em razão do todo grupo ou anel licitado. Embora seja válido o argumento, verifique que a Telegalos não comprovou efetivamente a ocorrência da referência das compensações. Ou seja, quer dizer que as planos identificadas com os itens tenham sido suficientemente compensadas em outros itens cujo preço for abaixo de valor de mercado. A análise da unidade técnica não se exigia ao item isolado de cada ata, mas sim uma amostra significativa de cada grupo licitado, sendo que, por outro lado, não foi possível identificar uma compensação relevante para afastar o sobrepreço apurado. Quanto aos argumentos que não haveria a possibilidade de adesão de um determinado órgão a um item expressivo com o sobrepreço, mas sim uma solução de serviços, verificados que as atas não são claras nesse sentido, se ainda daí a possibilidade de contratação por um terceiro órgão, ou entidade, de um item expressivo com o expressivo sobrepreço. Conclusão. Em suma, em que pese todo o conservadorismo imprimido a análise, considero que os argumentos e elementos até então apresentados pela Telebrás, e presos e empresas contratados, não foram o suficiente para afastar completamente os exítios sobrepreços apontados na representação. Nada obstante a negociação noticiada pela Telebrás, entendo pela necessidade de renegociação dos contratos e das investigas atas como condição para o prosseguimento do mesmo. De outra parte, carece de fundamento a alegação apresentada nos memoriais quanto à impossibilidade de avanço nas negociações já realizadas, já que somente isso poderá afastar a irregularidade apurada. Também carece de fundamento a alegação de que a eventual proposta nesse sentido puderá prejuízo a Telebrás, pois o encaminhamento que defende busca justamente o contrário. Perceba, aliás, em face do sobrepreço consignado para os anéis sudeste e sul, que os valores estão próximos daqueles que as empresas aceitaram reduzir. De modo que caso a negociação informada seja realmente levada a efeito, será capaz de afastar a irregularidade em relação a esses grupos. Adicionalmente, em face da inconsistência apontada nas atas, entendo que deve ser, desde logo, determinada Telebrás que não autorize a utilização ou adesão das atas de preço decorrente da licitação incontento por parte de outros órgãos e entidades da administração pública, medida essa que não inviabizará a consecução do Programa Nacional do Mandalar. Da mesma forma, cabe nessa oportunidade ratificar a cautela anteriormente concedida até que a Telebrás demonstre o afastamento do sobrepreço. Por fim, em relação às demais ocorrências apontadas pela unidade técnica, especialmente às falhas identificadas no projeto básico, entendo que elas não são suficientes a ensejar a nulidade da licitação, porquanto não é benciado prejuízo ao licitante e nem mesmo a má fé dos responsáveis. Ante o exposto, eu acolho parcialmente a proposta da unidade técnica e voto para que seja adotada a liberação que ora submeta esse plenário. Sr. Presidente, antes de ler o meu voto, eu gostaria só de dar uma declaração aqui em solidariedade aos auditores da terceira SECOB que trabalharam nesse processo, que em determinado momento, por conta de uma informação que foi vazada, não sei de que forma, saíram algumas notícias no jornal e o presidente da Telebrás se dirigiu à empresa de rádio, particularmente, se não me engano, a CBN, e deu uma declaração fazendo uma série de acusações aos auditores, sem que tinha nenhuma base. Então, V. Exª acompanhou esse processo. Eu, como relator, na época, não caberia falar, mas agora, já que eu estou com a palavra, eu quero deixar claro aqui que o comportamento dos auditores, depois eu tive a oportunidade, como relator, acompanhar, foi o ajustamento correto, que não havia nenhuma razão para que o presidente da Telebrás desse declaração naquele padrão e naquele nível. Então, agora eu vou ler o meu voto. Ministro, já só para dizer que nós fizemos publicar, naquela época, uma nota de esclarecimento, exatamente nesse sentido, deixando clara a atuação absolutamente profissional, técnica e responsável dos nossos auditores. Mas, V. Exª tem a palavra. É, mas como eu não tenho falado ainda, e como aqui a palavra é grátis, aproveitei para... Então, o processo é o 032-392-2012, uma representação, a Interessada e a CETEC Engenharia Limitada, e a empresa é a Telebrás e o relator no CACSOI. Então, o acordo é conhecer da presente representação para no método considerar parcialmente procedente. Determinar a Telebrás que, em relação aos contratos 22-2010-TB e 23-2010-TB, celebrado, esses são os que já foram assinados, respectivamente, pelo consórcio, formado pelas empresas Clémar Engenharia Limitada e Eltec Valeri Limitada, e a empresa Zopone Engenharia e Comércio Limitada, renegociou os valores contratados de modo adequado aos valores de mercado, tomando como referência os valores apurados pela SECOB-3, após os ajustes contidos no voto precedente. Em caso de recusa das contratadas na realização de renegociação, abstenha-se de emitir novas ordens civis. Em relação ao remanescente nas atas registradas como base no pregão eletrônico para registro de preço no 02-2010-TB, renegociou os preços adjudicados de modo adequado aos valores de mercado, tomando como referência os valores apurados pela SECOB-3, após os ajustes contidos no voto precedente. Determinar a Telebrás que, no prazo de 30 dias, informa este tribunal acerca do resultado da referência de negociações, sem prejuízo de reterar os termos da medida cautelar adotada no 16.2-2010, no sentido de não ampliar os objetos contratados junto às empresas citadas. Relatar a Telebrás e as empresas contratadas que, caso as negociações acima mencionadas não sejam satisfatórias, o TCU poderá determinar a anulação das respectivas atas de registro de preço. Determinar a Telebrás que não utiliza a utilização ou adesão às atas de registro de preço decorrente do pregão eletrônico 02-2010-TB por parte de outros órgãos e entidades da administração pública. orientar que, caso seja a sua conveniência, independentemente do profissionamento deste tribunal, a Telebrás poderá, desde logo, realizar nova listação para a contratação do remanescente das atas em preço, depois de realizar ampla prestígio de mercado, bem como rever e corrigir as falhas encontradas no edital anterior. Dar 500 presentes de acordo, a Ministério da Comunicão e a empresa representante, e restituir os autos da Secob 3 para a providência de seu cargo. Coloco em discussão, com a palavra o ministro Scherman, e depois o doutor procurador. Obrigado, senhor presidente, senhor ministro, senhor procurador-geral. Eu queria apenas fazer uma sugestão ao eminente relator, ministro José Jorge, porque a providência que ele propõe é a renegociação tanto dos preços registrados na ata de registro de preço, quanto nos contratos. E, logo em seguida, a proposta menciona que, em caso de recusa das contratadas em fazer essa renegociação, que a Telebrás abstença de emitir novas ordens de serviço. Isso faz crer que há ordens de serviço em andamento e que há execução contratual. Então, a minha proposta é no item 9.4, onde se faz um alerta a Telebrás e as empresas contratadas que, em caso, que casos de negociações acima mencionadas não sejam satisfatórias, o TCU poderá determinar a anulação das respectivas atas, ou seja, não falha em anulação de contrato, mas das atas de registro de preço. A minha proposta é que se acrescente que, além da anulação das atas, o tribunal poderá, se for o caso, instaurar tomada de contas especiais para apurar esses preços a maior na execução de contrato que já tiver ocorrido. É a minha proposta no item 9.4. É, veja bem, na realidade, o que acontece em relação à distração? Eu vou dar os números aqui. As atas são o seguinte, para o setor sudeste, são R$ 58 milhões, para o setor sul, R$ 75 milhões, para o setor nordeste, R$ 217 milhões, para o norte, R$ 61 milhões, que dá o tal R$ 473.2. Os contratos firmados foram para duas regiões, a região, no caso, sudeste, que foi no valor de R$ 27 milhões, e no valor nordeste, que foi R$ 35,2 milhões. E agora as ordens de serviço já emitidas foram poucas. No caso do sudeste, foi R$ 7,2 milhões de ordens de serviço, e no caso do nordeste, R$ 6,6 milhões de ordens de serviço. Quer dizer, são valores que, em relação ao total, de R$ 473 milhões, são apenas em torno de R$ 12 ou R$ 3 milhões, mas eu aceito a sugestão do ministro e vamos colocar aqui a possibilidade de abrir uma terceira. Palavra do procurador-geral. O senhor presidente, o senhor relator, constatou no presente caso, sobrepreço. A solução proposta por sua excelência é a renegociação. Diferente do que pensa sua excelência, senhor presidente, eu entendo que o sobrepreço apontado no presente caso justifica a anulação. Em função do sobrepreço apontado, pés mais uma vez, venha o representante da AGU, por discordar do, não discordo da manifestação feita pelo ilustre representante da AGU, mas entendo que no presente caso há sobrepreço. E esse sobrepreço justifica que o contrato assinado seja anulado, sendo expedida medida cautelar, se já não existe, para que não não exista nenhuma execução do contrato por acaso assinado. Não haja nenhuma execução contratual em face do que foi dito. Aqui, pelo ilustre representante, aqui em saúdo pela coragem demonstrada. Nem todo mundo, são poucas pessoas que têm coragem de mostrar a cara. Então, o ilustre representante mostrou efetivamente a cara e apontou um sobrepreço de milhões de reais. com certeza, merece todo alugio à postura adotada pelo ilustre representante, que apontou um sobrepreço de alguns milhões de reais. E, como solução para esse sobrepreço, o ilustre ministro Jair Jorge, que é conhecido pelo rigor com que atua nos processos da relatoria do ilustre ministro Jair Jorge, peço venha a sua excelência e proponho que seja anulado o presente contrato em face da anulação da licitação. E, saúdo, seu presidente, vossa excelência me permite, saúdo o ministro Carlos Atila, dizer que foi, com certeza, um grande ministro desse tribunal. O digno ministro Carlos Atila se notabilizou pelo conhecimento técnico e pelo rigor aqui no plenário desse tribunal. não obstante o produto fabricado por sua excelência, não obstante, o produto fabricado por sua excelência, data máxima venha, não faz chuz ao que é desejado. Mas, de qualquer modo, é um produto muito bom. É um produto muito bom. E, saudando, mais uma vez, o senhor relator do presente processo, eu proponho, senhor presidente, em nome do Ministério Público, pedindo venha ao senhor representante da AGU, que o presente contrato e a respectiva licitação nos termos do artigo 49 da lei 8666 sejam anulados. Com a palavra ministro Walton. Eu pedi a palavra em primeiro lugar para cumprimentar o relator. É um trabalho extremamente bem elaborado, cartesiano, cuja leitura leva diretamente ao resultado. Eu gostaria também de cumprimentar a SECOB e todos os órgãos do tribunal que se debruçaram sobre este processo, que é um dos melhores processos que tive a oportunidade de ler nas últimas semanas. depois, senhor presidente, para enfatizar a relevância dessa política governamental da banda larga. Esse é um passo que merece todos os elogios e apoio do tribunal. E eu acredito, senhor presidente, que seja em atenção, em obsequio a esse importante desiderato governamental que o ministro José Jorge está dando a essa oportunidade excepcional de renegociação, porque a política governamental é relevante, deve merecer todo o endosso da sociedade brasileira. Mas, realmente, houve sobrepreço e os procedimentos foram algo tumultuados. Acompanhe o relator. Qual a palavra o ministro José Jorge? Senhor presidente, vossa excelência deve saber que se eu fosse decidir pela minha primeira ideia, eu teria também anulado essa licitação. Eu não estava com muita vontade de anular. Nós tivemos que trabalhar muito para não anular a licitação, porque o natural com o procurador disso é uma licitação que tem sobrepreço. Então, em homenagem ao esforço da SECOB, dos técnicos da Telebrás, não da diretoria da Telebrás, mas dos próprios técnicos que estiverem aqui conosco, horas e horas discutindo uma forma de solução, nós estamos dando essa alternativa de renegociação, que é uma alternativa, vamos dizer, intermediária, quer dizer, temporária. Se houver a renegociação para os preços da SECOB, ao nosso ver, acaba o sobrepreço. Então, nesse caso, se não há sobrepreço, não havia razão para anular. Agora, se eles não conseguiram a negociação, então, já, dentro do prazo de um mês, a licitação será anulada e será realizada hoje. É evidente e exatamente. isso aí, na realidade, está sendo feito também, como o ministro Otto colocou, pela prioridade desse programa. Esse é um programa governamental que, apesar que tem saído muita notícia, eu até peguei um pedaço de jornal, Telebrás precisa de ajuste, plano de reativação da Telebrás fica no papel, até peguei umas notícias de jornal, mas, na realidade, a gente sabe que, independente da prioridade que o governo possa dar ou não a esse processo, a esse projeto, ele é importante, como o próprio Rafael Abrita falou aqui, em relação a que a internet é um instrumento que tem que chegar a todos no Brasil e, principalmente, a lugares mais distantes. Então, a homenagem a isso é que nós fizemos esse esforço adicional para dar essa oportunidade desse reajuste ou desse acordo que, se for feito, aí não há mais sobrepreço, então, o contrato pode continuar. É basicamente... A matéria continua em discussão, em votação, é a decisão do plenário.